Fala galera! Parece que hoje em dia nenhum filme de sucesso de bilheteria de Hollywood passa sem uma perseguição espetacular. Aqueles filmes em que os motores rugem alto, deixando marcas de pneus no asfalto e os protagonistas entram arrasando até nas curvas mais arriscadas para fugir dos vilões. Isto é, você já entendeu como funciona. Mas, às vezes, existem perseguições na vida real tão emocionantes como essas. E embora o final seja sempre um pouco previsível, isso não as torna menos legais. Não acredita? Então veja você mesmo! Motorhome e dois cães Você acha que é preciso um carro moderno e veloz para uma perseguição? Caso contrário, não será tão espetacular assim? Isso porque você simplesmente ainda não viu como fugir da polícia com um trailer. Julie Ann Rainbird, de 52 anos, pegou um veículo e roubou os dados pessoais de outra pessoa. Quando isso aconteceu, a polícia tentou deter a mulher, mas de repente ela pisou fundo no acelerador. Julie acelerou desesperadamente e dirigiu tão aleatoriamente que podia colidir com todos os obstáculos que encontrava no caminho. Como, por exemplo, uma palmeira. A infratora seguiu pelas estradas e depois pelas ruas da cidade, ignorando os semáforos e batendo periodicamente em outros carros. Até mesmo com o motorhome meio quebrado, ela continuou dirigindo sem parar. E Julie não parecia que ia desistir tão cedo. Em certo momento, um dos cães da mulher que estava com ela todo esse tempo decidiu que já estava cansado de tudo aquilo. E pulou do veículo. Nesse exato momento, a mulher quase parou. Mas, aparentemente percebendo que tudo estava em ordem com um animal de estimação, ela voltou a correr novamente. Só que aconteceu que havia outro cachorro no trailer. Será que ela tinha roubado um zoológico inteiro? Julie bateu em mais dois carros, praticamente os tirando para fora da estrada antes de finalmente parar. Mas isso foi só para tentar fugir outra vez. Nesse momento, a polícia finalmente a alcançou e deteve a mulher. A propósito, não se preocupe com os cachorrinhos. Ambos foram levados para a clínica veterinária, onde receberam todos os cuidados médicos necessários. GTA na vida real Olhando de perto para essa perseguição, parece que dá para perceber em que tipo de jogo o personagem principal dela foi inspirado. Não havia muita informação sobre o que aconteceu. No sul de Los Angeles, um cara roubou uma van branca e tentou fugir. Ele conseguiu contornar todos os obstáculos, quando de repente colidiu contra o carro da polícia. Mas isso não impediu o ladrão de continuar. Ele deu ré e continuou novamente. E então ele bateu mais uma vez, e novamente sem nenhuma reação. Apesar dos carros da polícia tentarem pegá-lo, esse homem ainda tentava escapar. E veja só, ele literalmente empurra outros carros na estrada para abrir caminho. O ladrão não tem tempo para perder nos semáforos, simplesmente porque está em plena perseguição. E ele continua, continua e continua correndo. É incrível como esse fugitivo é persistente. Mas o mais épico dessa perseguição, é claro, é a sua conclusão. O criminoso sai da van e tenta escapar correndo, mas de repente ele escorrega. Quem diria, não é mesmo? Depois disso, restou apenas para a polícia detê-lo. E sejamos honestos, eles se esforçaram muito. Agora sério, pessoal, bastava algumas pessoas para isso. Além do mais, foi o chão molhado que ajudou na captura. Perseguição com o bebê Em 2018, as autoridades do Texas publicaram um emocionante vídeo de perseguição. Caitlin Rodrigues tentou fugir da polícia, acelerando a uma velocidade de 160 km por hora, enquanto circulava entre os carros, arriscando a vida de todos. O final não demorou muito para chegar. Depois que os pneus da Mercedes foram furados por um dispositivo especial da polícia, Rodrigues perdeu o controle do carro e bateu em uma caminhonete. Mas espere um pouquinho, que este ainda não é o fim. Mal tendo parado, a mulher saiu do carro e tirou uma criança do banco de trás e começou a correr. Por incrível que pareça, tinha uma criança com ela dentro do carro o tempo todo. Depois de atravessar a rua, a mulher tentou entrar em outro carro para fugir da polícia, mas os policiais conseguiram detê-la a tempo. Eles tiraram o bebê do carro com cuidado e a mãe foi presa. Caitlin Rodrigues foi mais tarde acusada de fugir da prisão e colocar em risco uma criança. Dizem que a mulher era uma foragida e começou esta perseguição maluca depois que um agente da polícia verificou seus documentos. Perseguição animada Se você acha que todas as perseguições que já mostramos ainda não são suficientemente radicais, então essa certamente irá encaixar em todos os parâmetros. Dois suspeitos de roubo organizaram uma longa e espetacular perseguição na estrada molhada da chuva. Isso tudo com um Mustang Cabriolet, conversível azul. E aparentemente, eles estavam gostando do que estava acontecendo. Os suspeitos até fizeram manobras de demonstração na Hollywood Boulevard. Uma rua conhecida por sua calçada da fama. O motorista e o passageiro acenavam para os condutores ao lado e paravam de vez em quando. Vez ou outra, o carro entrava em um pequeno engarrafamento e as pessoas os cumprimentavam com gritos e aplausos. Houve também momentos perigosos. Em um determinado momento, o Mustang bateu em outro carro que estava de passagem. A estranha perseguição continuou da área de Cerritos até as rodovias, através de Hollywood e outras partes de Los Angeles, por mais de uma hora, antes que os suspeitos estivessem na área sul de Los Angeles. Já o final, é claro, acabou sendo tão bom quanto o próprio espetáculo. A perseguição terminou com o motorista e o passageiro sentados no capô do carro, tirando uma selfie, abraçando e conversando com uma dúzia de espectadores por vários minutos, antes de se renderem sem nenhuma resistência à polícia. Perseguindo o jipe vermelho Em 2018, os oficiais do Departamento de Segurança Pública do Arizona detiveram Timothy Tybel, de 31 anos de idade, após uma longa e memorável perseguição. O incidente começou quando um sargento da polícia tentou parar um SUV vermelho por violar as regras de trânsito nas rodovias, mas o motorista do carro não acatou a lei e, em vez disso, começou a dirigir na direção da avenida. Para deter o fugitivo, a polícia usou barreiras especiais, mas ele conseguiu superar facilmente esses obstáculos e continuou fugindo. A perseguição continuou por algum tempo, quando dois carros da polícia finalmente tentaram bloquear o infrator. Mas ele escapou, acelerou e praticamente voou para a pista que se aproximava e... Apesar do terrível acidente, Tybel conseguiu sair do carro por conta própria e, pelo que parece, até mesmo conversou com algumas das pessoas que estavam por perto. Poucos segundos depois, a polícia chegou ao local do acidente, que, após um pouco de confusão, deteve o infrator. O motorista do outro carro, uma mulher de 47 anos, foi levado a ferida ao hospital, mas sem correr risco de vida. Logo, ficou claro que Tybel já tinha sérios problemas com a polícia de outros estados. Longboard vs Polícia Talvez o personagem principal deste vídeo de agora pensou, ok, perseguições de carros já não surpreendem mais ninguém. Esse cara, suspeito de roubar uma BMW, iniciou uma perseguição policial pelas ruas de Van Nuys em 2014. Ele deixou a rodovia 405 no Victory Boulevard por volta das 15h40, e percorreu a cidade a uma velocidade que, às vezes, chegava a alcançar 140 km por hora. O fugitivo, habitualmente, contornou todos os obstáculos sem parar no caminho, quando, de repente, bateu em outro carro. Bum! Mas a perseguição não terminou por aí, até porque o cara tinha um longboard com ele. O suspeito correu para o norte da avenida Valjean e pulou em um longboard e foi andando, desajeitadamente, pela calçada, por menos de meio quarteirão de distância, antes de enfrentar engarrafamentos de trânsito novamente. Bem, ou melhor, o engarrafamento o encontrou novamente. O motorista bloqueou a fuga do cara por alguns segundos. O infrator deu a volta no carro e tentou fugir por trás. Mas, naquele momento, a mesma caminhonete entrou no caminho e bloqueou o cara bem no portão. A polícia, então, chegou a tempo e o suspeito foi preso. Mais tarde, descobriu-se que o motorista era nada mais, nada menos, que Lou Pizarro, o herói de um dos programas de TV. Viu um cara correndo com um skate na mão e fugindo da polícia. E foi apenas um instinto de bloquear, desacelerá-lo um pouco, disse Pizarro. Fuga de trem Essa história aconteceu na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Tudo começou como uma perseguição comum, com um Honda Civic preto roubado, perseguido pela polícia, dirigindo para os trilhos da ferrovia. E parece que este seria o final, até porque não estamos no filme de James Bond, onde um carro pode facilmente ultrapassar obstáculos ou passar por cima dos trilhos do trem e continuar correndo. Mas acabou que o fugitivo era muito esperto. O cara desconhecido saiu do carro e começou a correr ao longo dos trilhos. E, então, sem brincadeira, ele pegou o trem e subiu nele, mesmo em movimento. Será que este realmente não é um filme do Sherlock Holmes, de Guy Ritchie? Por um tempo, o suspeito pegou o trem, depois pulou e se escondeu em algum lugar nas proximidades. A polícia teve que trabalhar duro para encontrá-lo, mas parece que eles conseguiram. Os policiais logo detiveram William Mason, um adolescente de 17 anos, e o acusaram de inúmeros crimes, incluindo resistência à prisão e viagens ilegais de trem. Desfecho dramático Você provavelmente já deve ter percebido que a vida dos policiais, às vezes, é como um filme de velozes e furiosos. Ou seja, com muitas perseguições criminosas. E que corridas! Essa perseguição, por exemplo, durou quase três horas. O motorista dessa picape conseguiu escapar com sucesso dos policiais. Eles não conseguiram perfurar os pneus do carro para fazê-lo parar. E mesmo uma viagem pelo campo não impediu o fugitivo de continuar. E, afinal de contas, por que não? O ar fresco perto de Oklahoma City é uma raridade. Mas, como muitas vezes acontece, o mais espetacular na perseguição foi o final. E o homem que resistiu persistentemente à polícia, mas depois se rendeu diante dos policiais. Sim, talvez essa seja uma das maiores perseguições da nossa lista de hoje. Sequestrador menor de idade Os adultos adoram falar o quão difícil é a idade de transição de adolescência para a vida adulta. E repetir várias vezes que seus filhos se estragaram nessa fase. Sempre surgem aqueles maus hábitos e companhias estranhas. Bem, se seus pais gostam de ter essas conversas, conte a eles sobre um menino de 10 anos de Cleveland. Um garoto que roubou três vezes o carro dos seus pais e fez perseguições reais com ele. A primeira vez aconteceu em 2017, quando o garoto ainda tinha apenas 10 anos de idade. Dessa vez, ele acelerou a uma velocidade de cerca de 160 km por hora e se recusou a parar. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na segunda vez, foi mais difícil impedir o jovem infrator. Ele se comportou de forma agressiva, chutando e cuspindo nos policiais. E quando perguntaram à criança por que havia roubado o carro dos pais, ele supostamente respondeu que estava entediado. Já na terceira vez, o garoto alcançou até 140 km por hora e ainda sofreu um acidente. O carro capotou. O jovem infrator escapou com ferimentos leves e, felizmente, não teve tempo de ferir mais ninguém. Você provavelmente está se perguntando qual foi o motivo do roubo dessa vez. Depois, ele disse para a mãe que ele pegou o carro dela porque ela havia tirado o seu Playstation. Sem comentários para isso.